Vou falar com a Bruna, tá? Hoje os vencedores da etapa estadual da 12ª edição do prêmio Prefeitura Empreendedora estão sendo divulgados pelo Sebrae Piauí com a presença de dirigentes do Sebrae do Piauí Nacional, né? Prefeitos, autoridades estaduais e lideranças empresariais, entre outros convidados. E a gente, claro, vai divulgar aqui junto com você também. Bom dia, Bruna! Tudo bom? Bom dia, Stefânia! Bom dia a você que está em casa! É isso mesmo! O prêmio é uma forma de reconhecimento, de valorização, de projetos inovadores voltados para o empreendedorismo dos municípios. E aqui no Piauí a gente teve várias cidades concorrendo e hoje vão ser anunciados os oito vencedores. Vamos falar agora com o Filemon Paranaguá, que é presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e vai contar tudo para a gente. Bom dia, doutor Filemon! Eu queria que o senhor falasse para a gente quais são os critérios que foram analisados aqui entre os concorrentes e o que a gente pode esperar desse prêmio. Olha, os critérios são critérios técnicos. Nós temos uma equipe apropriada para avaliar esses procedimentos dos municípios, inclusive com visita em loco, conversando com os realizadores e executores dos projetos, mas também ouvindo as pessoas que são os beneficiários do processo para averiguar efetivamente o resultado. E para nós do Sebrae é extremamente gratificante. Nós tivemos a inscrição de 122 municípios. Para a segunda fase passaram 80 que receberam visitas em loco. Hoje nós temos 19 municípios na final, com 8 que serão premiados. Então isso é premiar as boas práticas. E o Sebrae sempre foi um grande parceiro dos municípios. E hoje é o dia da gente realmente coroar todo esse projeto, todo esse processo que o Sebrae constrói aí ao lado dos municípios para promover o desenvolvimento econômico e social dos municípios piauiense. Foram várias categorias que esses municípios se inscreveram aí. Teve município que botou até duas categorias. Quais são as principais que o senhor notou que a gente tem feito aqui no Piauí? Olha, nós temos várias categorias. Como o Estado é um Estado com potencialidades bastante variadas, o nosso projeto também tem essa pegada de variar as possibilidades de inscrição dos projetos. E aí a gente tem desde a questão do empreendedorismo rural, empreendedorismo na escola, meio ambiente sustentável, gestão, inovação. Então são os mais diversos segmentos. E a gente procura sempre primar na aplicação do projeto, condicionado à vocação e potencialidade do respectivo município a ser avaliado e a ser analisado. Muito obrigada, doutor Flamengo, pelas mães. É isso, Stefania. A gente vai ficar aqui de olho, vai conferir tudo para levar a informação daqui a pouquinho no Bancada Piauí também, mostrando quais foram os vencedores e também quais foram os projetos que foram apresentados, o que está sendo feito pelo nosso Piauí. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto com você no estúdio. Tá certo, Bruna. Muito obrigada pela sua participação. Tchau, Bruna.